É uma das profissões mais antigas do mundo. Eu fui entregador de pão, mas panificador não cheguei a ser não. Hoje, dia 8 de julho, é o dia do panificador. Eu tomo café em diversas padarias de Valadares, em bairros diferentes. Quando eu chego lá em Itaflotone ou em Patinga, a primeira coisa que eu falo para quem me recebe, vamos lá na padaria, eu gosto de conhecer padaria, eu amo, é um estabelecimento que eu amo. Tem um amigo que são panificadores, Joel, lá do Planalto, alô Joel, da Pão Master. Beijo para você, beijo para você, alô Ronan, só tem um amigo. Também é conhecido como o dia do padeiro. A data é uma homenagem aos profissionais que se dedicam a produzir uma delícia popular, milenar, chamada Pão Nosso de Cada Dia. É, e o panificador é o profissional que fabrica os pães, né, a partir das mais variadas receitas. Cada um tem uma. O mais comum é o pão francês, chamado de sal. Mas tem a reportagem aqui, balança para a gente. O pão nosso de cada dia, novinho, até chegar à mão do consumidor final, passa por vários processos. Trabalhadores como o Anderson, que há 10 anos abraçou a profissão, nessa data especial, fez um breve intervalo para falar com a nossa equipe. Comecei como auxiliar e aos poucos aí eu fui adquirindo experiência, né, de auxiliar para ser padeiro, né, de padeiro júnior, né, que é a categoria mais baixa, fui para padeiro Master, né, que trabalha tanto na área da panificação quanto na área da confeitaria, né, e hoje eu sou responsável pela produção da padaria conceituada em Governador Valadares. E a gente, nesse dia especial, a gente trabalha com dedicação, né, para fazer o de melhor que há na área da panificação e da confeitaria, para estar levando até o cidadão de bem aí, que é o nosso cliente. Os desafios enfrentados pelo Marco, empresário do ramo de panificação, são diversos. A alta no preço dos produtos à base de trigo, o preço do leite e do óleo de soja. A guerra na Rússia. Tem jogo de cintura e rebolar, senão a gente não consegue sobreviver, viu, está muito difícil. Dia 8 de julho, dia do panificador. E quem não se curva diante do cheiro de um delicioso pão fresquinho saindo do forno? É um item mais em conta, né, que todo mundo gosta e eu acho que em qualquer recheio vai bem todo dia, né, uma manteiga, um salame, um presunto, eu acho que alimenta bem as pessoas. Para suprir essa demanda de mercado, o Senai de Governador Valadares tem vagas abertas para o curso de confeiteiro. Está aqui a nossa querida Marlúcia, que está fazendo uma deliciosa pavilova. É difícil de fazer isso? Não, é um doce muito fácil de fazer, que tem as suas técnicas, né. Ele é um doce feito com a base de merengue suíço, é a mesma base do suspiro. Aqui se aprende a fazer quase que tudo do universo das panificadoras, né. Como é que é o curso? O curso, ele é voltado para aquela pessoa que tem interesse em aprender, né, um pouco mais da confeitaria. Ela vai ter bases para preparar um bolo, um doce, biscoitos elaborados. Ela vai sair aqui preparada e qualificada para o mercado de trabalho. Um herói que coloca a mão na massa, poucas vezes lembrado pela importância nas histórias diárias de cada ser que ama ir à padaria, comprar um sonho ou satisfazer o desejo de comer biscoito. O nosso muito obrigado. A todos muita luta, muita dedicação e muito trabalho e muita paciência no nosso ramo, viu. Todos aí um abraço. Ah, coloca aplauso aí, abraço, aplauso, beijo para os panificadores, para os padeiros. Eu tinha um depósito de pão lá no Carapim, na Lamonier, na Rua Ipiranga 375, no ponto de comércio da minha mãe. É, olha, eu trabalhava junto com meu pai, vendia pão, Marta Rocha. Gosta de Marta Rocha, Jairão? Hã? Bom, né? Marta Rocha, você gosta? Bom. Sonho, nossa, brevidade. Ô, o Jairão é raiz, brevidade. Ó o que o Jairão lembrou, brevidade. Manda pra mim na mensagem do WhatsApp aí, o Cê de Casa. O que é que você gosta na padaria? Tem, o Jairão lembrou, brevidade, rapaz. Hã? Pudim na padaria, Lamonier? Ah, o Quindim é bom. O Quindim é bom. O Lamonier falou pudim, pudim de pão, mironga, que a Sônia falou pra mim assim, pudim de pão é uma coisa, mironga é outra. Falei, tá bom, Sônia. Torta de pão, o que mais tem na padaria? Tudo é bom, não é na padaria? Você reparou, Jairão, você de casa aí, que a gente chega na padaria, tudo que cê olha, dá pra levar? É o único lugar que tudo que cê olha dá pra levar. Tem lugar que eu olho no açougue, não quero levar tudo que tá lá, não, aquela carne eu não gosto, mas pão. Então um beijo pra todos vocês aí, vocês que se encontram comigo nas padarias aqui da nossa região, não se assusta não, tá? É porque eu sou apaixonado e tenho uma filiação com isso, né? Meu pai mexeu com comércio de pães e eu, assim, até me emociono, né? Subi ali a rua Cacique, Lamonier. Dois sacos de pães, cem pães de Jairão no cada saco. Esse saco branco, de trigo. Subi ali, ó. Quem me conhece do Carapina vai lembrar ali, ó. O pessoal vinha comprando pão na minha mão. Até chegar lá no topo. É porque o camarada vê o cara ali, né? De terno, gravata, apresentando. Acho que a gente nasceu aqui, né? É. Um beijo. Amo essa profissão, padeiro. Respeito demais. Eu sou porque também tem um nogaliano no home do H tud ovus. Até mais. Até mais.